Fala galera, hoje eu vou gravar um vídeo de Angry Birds, uma gameplay de Angry Birds Bora jogar aí né, porque eu abastei já, Angry Birds, abaixei agora E bora fazer uma gameplay aí né Deixa eu abaixar aqui um pouquinho Tá, vamos dar o zoom, agora Você que vai fazer baixo, easy Foi muito fácil Bora lá Agora a próxima fase aqui Não, eu fiz copô 3 estrelas de novo Tá Vai tentar fazer isso que o cara mandou Ué, não acontece com... Vai, não vai conseguir eu acho Aê Se sobrar um... Foi ruim Galera, esse vídeo aqui eu vou acabar o tutorial, tá Esse vídeo vai ser só de tutorial Olha, Bob O que eu fiz? Eu acho que eu não vou conseguir Agora eu tenho que fazer de novo Nossa Calma galera Voltei galera Voltei galera Bora matar aqui Aê Conseguimos Agora eu volto Acho que essa daqui dá Acho que essa daqui dá Foi muito ruim Vai tentar de novo O que que eu fiz? Eu tô segura Você não tá vendo não? Bora matar Acho que eu não consegui Não consegui de novo Galera, eu não consegui de novo Galera, acho que eu não vou passar essa fase Se eu não passar eu pulo Aí eu pulo pra parte que eu passei a fase Batei Batei, eu consegui Bora lá galera Se eu não me engano Esses azuis eles se transformam em três Isso, acertei Ó Ele se transforma em três Ah não Não consegui Bora tentar de novo Tardo Mas não consegui Matar nenhum Aê Matei tudo Galera Galera Só esse daqui Eu vou acabar o vídeo Tá Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Conseguimos aqui E falou galera Tchau